Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. Apareci gente, mais um vídeo aqui nesse canal, minha vida tá em uma correria. Como eu disse no estragão, eu tenho novidades pra vocês, mas em breve vocês vão saber. Eu sei que vai ficar muito feliz, sei que todo mundo vai ficar muito feliz com isso. Mas gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu planner. Pra quem não sabe gente, o planner é como se fosse uma agenda, só que ele é mais completo, entendeu? Então ele tem parte do financeiro, é um tentão, sabe? É um caderninho dos sonhos pra mim. Ah, quem não conhece é isso gente, meu planner de hoje é da Você Produtiva, da Mari Menezes. Pra quem não conhece, essa daqui ó, que ela tem até canal no YouTube que ela fala sobre produtividade. E eu amo o canal dela, eu sigo há muito tempo gente. Isso aqui é uma realização de um sonho pra mim, porque esse planner aqui eu desejo ele há muito tempo. Ela lançou, acho que o primeiro planner dela foi em 2021, né? Acho que foi em 2021, aí teve em 2022 e eu consegui comprar agora, só no 2023. Entendeu? Então foi todos esses anos, eu olhando os planner e tudo, desejando, mentalizando. Nossa, eu quero, eu quero, eu quero ver todo mundo falando dos planner dela. E finalmente eu consegui comprar o meu e já fazer um unboxing comigo dele. Tá? Porque gente, isso aqui foi duzentos e poucos reais, entendeu? Deu 222 com frete, né? Aí tá marcando aqui 575, não sei se foi o frete lá de... Não sei onde ela mora, na RS, que deve ser Rio Grande do Sul, sei lá, mas eu vou deixar aqui. Tá tomando de geografia. Então isso aqui é a realização de um sonho pra mim. Meu sonho sempre foi esse planner aqui, porque ele é completão. Ele tem parte de planner financeiro, tem a parte do mapa do sonho, sabe? Então é um planner completão, que eu queria muito, 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 muito. E eu consegui comprar esse ano, graças a Deus, né? Então eu estou muito feliz que chegou essa minha caixinha. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ela chegou na quarta-feira, ela chegou na segunda-feira e hoje é quinta-feira, entendeu? Então eu guardei três dias, há três dias, guardando pra não abrir essa caixa aqui, pra vir com vocês na minha folga, né? Então, bora lá acompanhar que o vídeo de hoje tá super legal. Os planners da Próssia Produtiva tinham quatro cores, gente. Tinha esses daqui que tá aparecendo aqui. O branco, o laranja, o rosa e o preto. E eu fiquei muito assim, sabe, na dúvida. Quando eu bati o olho, eu fui direto no laranja e no preto, sabe? Só eles dois me encantou. Mas eu falei, não, eu vou no laranja, porque laranja tá sendo a minha cor do momento. Minha cor favorita, até a cor da capinha do meu canal, entendeu? Então, eu fui nessa cor e a gente vai abrir agora. Oi, a câmera tá ao contrário. E agora a gente vai abrir agora essa caixinha. A caixinha já é branca, assim, já perfeita, já. Porque, ó, vem com a logo, vou ser produtiva e já vem com a mensagem linda. A caixa mais incrível do seu ano chegou. Realmente, a caixa vai dar, 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 vai dar. Então, bora abrir, gente. Eu vou abrir com vocês aqui mesmo, não vou nem virar aqui. Eu quero fazer tudo aqui ao vivo, me mostrando que eu sou assim. Eu tô muito ansiosa. Então, vamos lá, gente. Peguei até uma faquinha aqui. Vamos lá abrir meu planner. Ai, Deus. Não consigo nem abrir a caixa, gente. Tenta emoção. Eu sou muito ansiosa, sabe, gente? Eu tô aguardando esse planner, chega faz tempo, sabe? Ah, tava abrindo o lado errado. Achei. Era essa entrada aqui, gente. Peraí, que é uma pessoa meia leiga pra bicar. Acho que não recebo nada. Ah, eu vou abrir. Meu Deus. Precisaram, né? Quando eu teve a Diana, a gente tinha escândalo do que foi. Quero não lembrar. Ah, mãe, eu vou morrer. Foi bem assim, juro pra vocês. É que eu não tinha falo no YouTube, né? Como se eu tivesse, eu não ia gravar essa vergonha eu falando que ia pro céu. Vamos abrir, gente, meu planner. Tá, 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 tá. Ele veio embaladinho. Que bonitinho. Ele veio no plástico bolha. Isso mesmo. Já é ponto boletivo. Porque ninguém merece chegar as coisas amassadas em casa. Ai, ele veio todo emplastificado, gente. Ó, vamos abrir. Ó, que top. Vem essa caixinha, ó. A meia laranjinha bonitinha, ó. Que lindinha. Eu vou até guardar a caixa. Ai, que fofo. Ai, que... Nossa, parece que passaram perfume. Que cheiroso. Muito obrigada. Ó, vamos ler que vem aqui atrás escrito, ó. É incrível poder fazer parte da sua rotina, né? Ficamos muito felizes que tem escolhido o planner. Vou ser produtiva para te ajudar a organizar a sua rotina. Planejar os seus objetivos e conquistar aquilo que você quer. Cada detalhe foi pensado com muito carinho para te ajudar a ter um ano incrível. Para que você siga a sua vida com foco, consistência e produtividade. Não deixe de acompanhar todos os nossos conteúdos de rede. É só procurar por você produtiva e encontrará todos os nossos canais. Não esqueça de postar no Instagram a foto do seu pacote e arroar você produtiva e marcar. Com carinho, Mari e equipe PP. Ai, que fofinho, gente. Nossa, sério. Tá caro o perfume aqui. Tá muito cheirosinho. É o momento da transformação. Um momento, um momento, gente. Um momento. Vamos lá. Olha, gente. Ele veio com o adesivo aqui. Eu vou tirar com vocês. Ó. Ai, que bonitinho, cara. Tô encantada. Vou tirar ele daqui porque é mais fácil para mim. Ai, eu tô vendo o meu perfume. Ai, que bonitinho, gente. Um monte de coisinha. Ó, vamos começar mostrando o que veio dentro. Veio esse título do listre, que é prioridades e outras tarefas para a gente notar no dia a dia, ó. Que é como se fosse uma listrinha, sabe? Um bloquinho de notas para a gente notar no dia a dia. Nossa, tá muito com o perfume as coisas. É muito cheiroso. Veio dois marca páginas, ó. Que é para a gente poder ler, ó. Esse pretinho tá escrito assim. Alimente sua mente com coragem, leveza e abundância. Hum, frase da hora. Gostei. Foque no presente para criar o futuro dos sonhos. Caraca. Nossa, é muito cheiroso. Amei. Muito bonito. Ó, gente. Você é protagonista da sua própria história. É isso que eu falo, gente. Se não for para mim, esse canal não é para frente. Porque eu sou a protagonista desse canal. Entendeu? Então, ele depende de mim. Tá? Ai, que top. O seu sucesso não é negociável. Essa frase também eu acho muito top. Eu acho que ela colocou até num... Em um dos planer. Não sei se foi o branco. Veio duas cartelas de adesivo, ó. Que vem foco, meta, ideia, feito, pago, ok. Ó. Aqui, gente. Mostra para vocês as cores dos planer que tinha, ó. Que é esse daqui. Meu sucesso não é negociável. Foco no agora, construído no meu futuro. Que foi meu planer. Comprometida com a minha melhor versão, que foi o rosa. E o preto, coragem para começar e foco para continuar. Veio duas cartelinhas, ó. Veio até com mês. Importante, prioridade, negociável, descansos. Ó. Veio tudo isso daqui, essas cartelinhas para a gente poder colar. E eu sou assim, quando era criança, eu odiava pegar a figurinha e arrancar. Mas agora eu vou colar no meu planer. Porque, sabe, a gente quer guardar a figurinha e vira o ano. Aí compra o caderno e aquelas figurinhas ficam lá mofando. Porque eu fiquei com um toque de não tirar minha figurinha do lugar. Ai, gente. Nossa, muito bonito, ó. Agora a hora mais esperada de todos. Meu planer. Ai, gente. Como ele é lindo. Olha como que ele é bonito. Nossa. Focada no agora, construindo o meu futuro. Olha como ele é bonito, gente. Não me arrependo de ter pegado essa cor. Esse laranja é muito bonito. Ó, vou ser produtiva, vem a logo da empresa. Nossa, muito bonito, gente. Sério, vamos abrir junto. É que eu não quero virar a câmera para a data. Mas depois eu viro para mostrar para vocês. Tá. Mas, ó. Focada no agora. Vamos lá, construindo o meu futuro. Olha que bonitinho. Deixa eu abrir com vocês na câmera, peraí. Gente, já estou aqui com o meu planer, ó. Vamos abrir ele com vocês. Ó. Você é capaz de realizar muito mais do que imagina. Olha que lindo. Ai, que top. Ó, progresso já é sucesso. Que lindo, cara. Agora é o momento de ser protagonista da sua própria vida. Aí, colocar meu nome, meu e-mail, meu celular. Aí, aqui, pleno 2023, vou ser produtiva. Gente, eu vou começar a usar ele só em janeiro, viu? Ó, aqui tem o calendário de 2023, nosso ano que vem. De 2024 também. Ó. Vem com a parte de datas especiais, ó. Com o mês todinho. Ai, que top. Guia de autoconhecimento e clareza, gente. Pra gente se conhecer melhor, sabe? É como se fosse um guia. Por isso que eu queria esse Pleno. Porque ele é completão pra mim. Ó, aqui, ó. Tem uma parte de... Peraí que eu pulei. Ó, minhas essências. Minhas paixões. Tipo assim, eu colocar o que eu gosto. Minhas potências, meus valores. Que deu. Então, o Pleno compartilhou pra gente auto se conhecer também, ó. Sobre mim. Qual atividade me traz leveza e alegria pra me colocar tudo aqui, ó. Tá? Pra gente se conhecer mesmo. Mapa do sonho, gente. Pra quem não sabe, eu só amo a lei da atração, entendeu? Então, a gente pode fazer o nosso próprio mapa dos sonhos aqui, ó. Nesse espacinho branco aqui. Depois eu mostro um pouquinho melhor aqui, ó. A gente pode colocar a imagem. Pode colocar em texto, entendeu? E mapa dos sonhos eu uso muito na minha vida. Já uso bastante tempo já o mapa dos sonhos. Então, por isso que eu apitei a escolher por esse Pleno também. Porque ele fala um pouquinho sobre a letração, que eu amo. Deixa eu virar outra página. Vem esse daqui, ó. Minha nova versão. Minha versão atual. Tipo assim, eu colocar como que eu sou no momento, sabe? Quais os desafios eu enfrento. E depois, minha nova versão. No que eu serei boa. Tipo assim, o que eu quero pra minha vida. O que eu quero mudar no que eu já tô agora. Entendeu, gente? Guia de Objetivos e Planejamento. Entendeu? Aqui, ó. Aqui também foi um dos momentos mais especiais que eu quis escolher esse Pleno, gente. Eu não tinha nem como. Eu vou pagar com orgulho isso aqui. Ó. Qualidade de vida, ó. Roda da vida. Contém um ano, ó. Pessoal. Olha que top, gente. Que bonitinho. Roda da vida também, ó. Metas para área. Eu posso escolher até três áreas que eu quero melhorar. É, por exemplo, assim. Eu escolho uma área. Qual área que eu mais preciso de melhoria? Vai, tipo assim. Vai, canal no YouTube. Aí, um mês. Aí, meta para área. Vai, tipo assim. 1.500 inscritos. Esse mês, daqui seis meses. Aí, vai nisso, ó. Defina as melhorias para cada área. Ó, que lindo, gente. Tô encantada. Aí, esse aqui. Roda da vida de semestre. Tipo assim, de seis meses, eu acho, ó. Depois eu vou dar uma olhadinha melhor e vou falar para vocês. Ai, que top. Planejamento anual. Tipo assim, meus objetivos. Tipo assim, pessoal, vai. É, não gastar muito. Tipo assim, virar profissional. Alcançar os 5.000 inscritos. Monetizar o canal. Aí, aqui vai, ó. Ó. Tem planejamento semestral também dos meus objetivos. Que top. Esse aqui é o planejamento trimestral, ó, gente. Ó. Trimestre. Planejamento de objetivos. Nossa, esse plano é muito completo. Muito completão mesmo. Olha, tem mais parte, gente. Tem bastante desse daqui, hein. A parte que eu falei para vocês, gente. De planejamento financeiro. Minhas prioridades. Objetivos financeiros. Tipo assim, guardar, investir, compras. Minhas conquistas. Eu posso notar aqui também, ó. O hábitos do ano. O hábitos mais importante. Aí, aqui é o quê? Quadro da alegria do ano. Ou se... Espera aí, uma ferramenta. Ah, tipo assim, para me depositar todas as minhas alegrias que me aconteceu no ano. Entendeu? Tudo assim. Tudo que foi importante a mim colocar aqui depois no final do ano. É que top. Confie na magia dos novos começos. Mês. Aí, tipo assim, vai janeiro que eu vou começar. Aí, aqui tem, tipo assim, o planejamento do mês. Tipo assim, vai consulta da Diana, não sei do quê. Aí, planejamento mensal também tem, ó. E esse daqui é o quê? O planejamento mensal também, notas profissional. É uma folhinha também branco. Aí, aqui começa o nosso planner. Aqui, gente, aqui começa. Tipo assim, vai. Amanhã é segunda, faz de conta. Aí, anotar aqui, vai. Ir no dentista, tirar o lixo e parar fora. Aí, aqui vai. Coloca as prioridades da minha semana. Eu marco o dia, tipo assim, terça, dia 1, do 2. Vai, faz de conta. Ai, que top. Nossa, gente. E assim é o plano. E ele é completão, ó. E ele vai assim mesmo. E cada mês vai dividido por esses paragrafos aqui, assim, ó. Ó. Por esses sticks, assim, que eu, como se pula a página, né. Muito bonito, gente. Sério. Eu amei. Deixa eu ver aqui. Ui. Aí, vem também, gente, com essa fitinha aqui, ó. Pra poder marcar o dia que a gente tá. Muito bonito. Com carinho, equipe Você Produtiva. Aí, vem a mensaginha bonita pra mim. Ai, gente, eu amei. Sério, gente. Fala que esse planner não é lindo. Não é perfeito. Completinho. Do jeito que eu gosto. Completinho. Do jeito que eu amo. Gente, eu amei. Foi um embejamento maravilhoso, sabe. É um embejamento um pouquinho caro, é. Mas pensa nesse aqui. No quanto dá trabalho pra fazer. No quanto vai pensamento da pessoa que fez, da Mari. Entendeu? Muita criatividade. Então, realmente, vale o preço que eu tô pagando, né. E ele é muito bonito. Não me arrependo de ter pegado esse laranja, não. Porque eu achei ele muito bonito, muito perfeito. E eu acho que ele é a minha cara, sabe. Minha cara. Minha cara. Focada no agora, construindo o meu futuro. Exatamente esse momento que eu tô vivendo na minha vida. Então, é perfeito. Gente, então, eu vou mostrar pra vocês melhor. Então, foi isso aqui que veio, ó. Cartela de adesivos, ó. Tudo bonitinho dos meses, ó. Com o meu sucesso não é negociável. Os marcas páginas. Ó, o Today List. Aí, tem meu planner. Tem a mensagejinha aqui. Muito obrigada. Muito lindo. Muito lindo. Muito perfeito meu planner, gente. Vou usar muito. Sabe, gente? Faz bem a gente também escrever um pouquinho, sabe. Relaxar nossa mente. Usar nossas mãos. Usar o cérebro. Chega do celular. Porque é tudo automático. Esse mundo digital tá corrompendo as mentes das pessoas pra mim, entendeu? Então, eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de ler. Eu gosto de, sabe. De escrever coisas. A gente até sujou meu planner de batom. É sério, gente. Eu gosto muito dessas coisas antigas. Eu acho que eu já até renasci. Eu renasci nessa vida. Eu senti no mundo digital mesmo. Só pra poder trabalhar mesmo, né. Eu não gosto de ficar digitando tudo pelo celular. Tipo, você vai fazer uma lista tipo, compra, vai lá, manda no celular. Vai pra onde já o dia faz pelo celular. Chega do digital. O que eu digitar pra mim é só trabalhar. Eu gosto mais de curtir. E até vez que eu até sumo de estragos, sabe. Porque eu quero aproveitar a minha vida. Não ficar mostrando tanto, né. E eu amei. Eu amei muito esse planner, gente. Sério. Mas eu tô muito encantada. Ai, meu nenenzinho. Meu bebezinho, gente. Sério, meu bebezinho. Vai me acompanhar comigo o ano todo. Então valeu a pena o investimento que eu fiz nele. Sério. Isso pra quem não conhecia, conheceu o que é um planner, do que eu gosto. Entendeu, gente? Eu sou uma pessoa, assim, muito das antigas. Eu até falei uma vez no vídeo, se eu não me engano. Eu falei assim, se eu pudesse, eu até mandava carta pras pessoas, sabe. Muita coisa antiga. Que eu amo. Ai, então, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Com o coração cheio de agradecimentos. Que eu consegui comprar meu planner e realizar o meu sonho. Já fui meu presente aqui de Natal, de Ano Novo, de Aniversário. Tá bom? Então, gente, muito obrigada você que assistiu o vídeo por aqui. Já gostou. Se você fosse comprar outra cor de planner, se você não conhecia, conhece. Comenta aqui embaixo, tá bom? O que você gostou do meu planner, o que você achou. Me segue também nesse canal que tá aparecendo aqui embaixo. Arroba DaniCNGH. Aqui por lá, tô sempre postando vídeo, foto, história, conversando com vocês. Tá bom, gente? E se inscrevam no canal, que é muito importante pra mim. Que a gente tá rumo a 2K no YouTube. E se inscrevam pra mim, que é muito importante, importante, importante. Ativa o sininho, tá bom? Que sai vídeo aqui toda semana, toda terça. E que sexta tá saindo vídeo. Eu vou me organizar agora com o meu planner pra poder sair vídeo direitinho pra vocês. Tá? Então, fique com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!